Vai! A gente tá com todas com pavelão no chão lá. Menos a gordinha. Menos a gordinha. Menos a gordinha. Segura o chão. Tá assim, meu filho. É que ela ficou catinho. É uma parte de catinho. É que a câmera tava tirando foto. Ah não, você não é importante. E aí. Cacheco. Cacheco. Tchau. Tchau. Eu tô animando com a minha filhada. Ela parece engraçada, mas a minha mãe. Essa aqui não, mas aquela vai, ó. Não, não. Ela parece engraçada. Ela parece engraçada. Ela parece engraçada. Tá difícil. Acho que tem muito um exercício. É um mundo de graça, filho. Como é o tempo, amor? Não tem? Não tem. Olha a nossa. Eu tô dando foda, meu Deus. O cheiro, espera aqui. O cheiro de bola. Vamos lá. Eu tô dando foda. O que é tudo? Cí Nieves. Tirei, tirei. 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 Tirei, tirei. Tirei, tirei. Tirei, tirei. Abertura 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 Música Música Banda Marcial da Escola Municipal de Ensino Fundamental Armando de Arruda Pereira, São Paulo Música